Quanto mais negamos um clima, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Teatro de Mistérios 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 O Teatro de Mistérios tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral a vingança do morto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. Sou o Inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Conte-me exatamente o que aconteceu. Ela... ela está morta. Sim. Já estava morta... Às oito horas, quando a senhorita encontrou. Pelo que apuramos até agora, a vítima era viúva. A senhora morava aqui sozinha e lecionava menores. Sim. Eu era sua aluna de inglês. Dona Consuelo já estava bastante idosa e pretendia lecionar em casa. Esta noite eu cheguei às oito horas. Bati na porta e, como ninguém respondeu, eu fui entrando. Encontrei Dona Consuelo caída ao chão no quarto, com um fio de nylon em volta do pescoço. Não havia ninguém no local? Havia, sim, senhor. O assassino. Eu o vi, Inspetor. E quando ele fugiu correndo, disparou-me um tiro, errando a pontaria. Então a senhorita surpreendeu o criminoso? Sim, senhor. E ele deu-lhe um tiro de revólver? Não, não era um revólver. Era uma pequena pistola automática. Pouco depois, ouvindo os meus gritos, ocorreram alguns vizinhos. E em seguida eles chamaram a polícia. Mas a Dona Consuelo já estava morta. O assaltante escapou com uma caixa de joias. Além de todo o dinheiro que havia na casa. Sim, mas toda vizinhança sabe que Dona Consuelo tinha muitas joias espanholas numa caixinha de madeira e prata, Inspetor. Esse cofrezinho desapareceu com todo o seu conteúdo. Pelo que apuramos, o ladrão entrou no prédio por volta das sete e meia. Devia estar no meio da busca quando a senhorita apareceu. Eu podia ter sido assassinada. Correu grande risco, realmente. A bala que o assaltante lhe disparou encravou-se na parede. Foi um verdadeiro milagre. Ele não tem acertado. Diga-me, chegou a ver-lhe as feições? Não estava mascarado? Não, não. Não estava mascarado. Virei perfeitamente o rosto. Inspetor, eu não tenho a menor dúvida de que eu conheço. Conhece-o? Sim, de vista. Meu irmão deve se dar com ele, pois frequenta o mesmo bar. Várias vezes eu vi aquele rapaz num bar da rua Marquês de Sapucaí, esquina de Catumbi. Não sabe o nome dele? Sim, chama-se Manolo. Manolo? Sim. Muito obrigado, senhorita. Creio que não teremos dificuldade em localizar o assassino da viúva. Diz a senhorita que ele frequenta um determinado bar... Sim, na esquina de Marquês de Sapucaí com a rua Catumbi. Catumbi, aham. Manolo foi namorado da minha prima Ivone, mas a mamãe acabou com o romance. Foi Manolo quem matou o dono Consuelo. É você, Maria? Ah, sim, mamãe, sou eu. Eu contei tudo para o inspetor. A polícia vai prender Manolo. Você tem certeza de que foi ele? Oh, é absoluta, mamãe. Ele tentou me matar. Onde está a Ivone? É, ainda não voltou. Sua prima só me dá dor de cabeça. Não mesmo Carlinhos dá tantas preocupações. Aquela menina não tem juízo. Bem, eu vou me deitar, mamãe. Já passa das 11 horas. Eu também vou. Amanhã tenho que acordar cedo. Eu não sei quem está brincando com o telefone. Brincando com o telefone? É, já por três vezes o telefone tocou. Eu atendi e ninguém disse nada. Se é algum trote, acho muito sem graça. Ah, deixa, mamãe, deixa. Eu vou atender. Alô? Pronto. Alô? É o Maria? Sim. Quem está falando? Sou eu, Manolo. Você me reconheceu essa noite quando eu fugi da casa da velha. Eu telefonei para avisá-la de que não deve falar, morô? Da próxima vez, tenho certeza de que não vou errar a pontaria. Mas... Boquinha fechada se quiser viver. Se eu for agarrado por sua culpa, não me esquecerei de você. Mesmo depois de preso, mesmo que eu morra, voltarei para me vingar. Eu me vingarei. Eu já disse tudo para o inspetor Santos. Ele sabe que foi você que estrangulou a dona Consuelo. Ele vai... Alô? Alô? Minha filha, ele teve coragem de ameaçá-la? Sim. Mas eu não tenho medo, mamãe. Amanhã Manolo já estará na cadeia. O inspetor sabe onde encontrá-lo. E disse que amanhã de manhã vai prendê-lo. Quem é? É o ponteiro. Trouxe a passagem que o senhor me deu. Não se mexa, rapaz. Está preso em nome da lei. Falei ao porteiro. E ele me deu o serviço. Com quem então você se preparava para dar o fora, hein? Mandou comprar uma passagem para o norte. Eu não fiz nada. A polícia não pode... Mantenha as mãos levantadas. Demos péssimas referências a seu respeito. Minoro. Reviste-o. Ele deve ter uma automática japonesa. Eu disse assim, Anu. Eu não compreendo onde arranjou carga para a arma. Não existem balas de calibre 16,5 no mercado. Minoro, não está encontrando pistola, Anu. Não tenho arma nenhuma, seus tiros. Não tenho arma nenhuma. Cuidado, Minoro. Ele está metendo a mão no bolso. Não, não faça isso. Atire no seu amigo. Atire que ele vai fugir. Abaixe, Minoro. Ele está atirando do fundo do corredor. Lá está ele, inspetor. Lá está ele. Desta vez eu o acertei. De peça aí, Justiça Manico. De pecinha, não de pecinha. Escapou. Desceu pelo elevador. Espetinho, eu vou para a escada. Rapidinho, rapidinho, amigo. Ele chegará lá embaixo primeiro. Olha, olha. Pingo de sangue no chão. É, ele está ferido. E talvez não vá muito longe. Vamos descer pela escada. Tenho certeza de que vou atingir o peito. Isso, isso. Vamos. Hum, pena muito, não? Bandido escapou. Manolo agiu como um verdadeiro assassino. Disparou três tiros com aquela pistola japonesa. Quase nos acertava. Deve ter adquirido a arma no contrabando. E, Luiz, amigo, não imagina para onde Patife tinha ido? Não, podemos fazer algumas exposições. Eu atingi no peito. Isso. Deve ter sido um ferimento de certa gravidade, pois minha arma é calibre 38, carga dupla. É, bandido resistente muito, não? Aguentou ainda tomar levador ou fuzil. É, vamos procurá-lo no tal bar do Catubi. Depois... Não, não. Em primeiro lugar, vamos prevenir todos os hospitais. Pode ser que o fugitivo tenha necessidade de socorrer os médicos. Isso, isso. Também faremos um levantamento de todos os consultórios médicos do bairro. Enquanto não agarramos o fugitivo, a testemunha deve ser protegida. E, Luiz, Pedro, está se referindo ao senhorita Maria? Sim, Minoro. A moça é uma testemunha preciosa. Quando o Manolo responder ao processo. E ele tudo fará para silenciá-la. Olhe, vá até o bar, ver se acha alguma pista. Eu irei conversar com a testemunha. Sim, senhor. O senhor... O senhor vai prender Manolo, não vai, inspetor? Eu não me sinto segura enquanto ele estiver em liberdade. Por isso mesmo, vim visitá-la, senhorita. Aliás, a sua mãe acabou de me falar a respeito de um telefone humano. Eu sei. Manolo ligou para mim ontem à noite, me ameaçando de morte. Disse que se vingaria até mesmo depois de morto. Manolo é fechado como ladrão de automóveis. Mora há muitos anos aqui no bairro. Também moramos aqui há muitos anos, inspetor. Meu irmão conhece Manolo do bar que ambos frequentam. Mas está claro que Carlinhos não pertence a nenhum bando de ladrões. Informei-me sobre seu irmão e sua prima. Nada consta contra eles na polícia. Não mora mais ninguém nesta casa? Não, senhor. Apenas eu, mamãe, Carlinhos e Ivone. Mas aquele cafajeste nunca frequentou nossa casa. Quem se dava com ele era... Era sua prima. Não é isso? Eu sei. Sim, senhor. Eu sei. Sei que Manolo foi noivo da senhorita Ivone. Noivo não, inspetor. Apenas namorado. Ivone não sabia que ele era um fora da lei. Aliás, a minha prima é um pouco maluquinha e custa ouvir os conselhos dos mais velhos. Ivone veio morar conosco há nove anos, depois que seus pais morreram. Gostaria de conversar com seu irmão e sua prima. Talvez eles me deem alguma ideia sobre o local escolhido por Manolo para se esconder. Afinal, é conversando que a gente se entende. Eu não era amigo de Manolo, inspetor. Minha irmã exagerou. Digamos que você era apenas um conhecido de vista. Exato. Falei com ele apenas uma ou duas vezes. Eu não tenho a menor ideia do local onde se encontra nesse momento. Diga-me, nunca fizeram nenhuma farra juntos? Nunca. Já lhe disse que não éramos íntimos. Eu nunca me dei com ladrões de automóveis. E a senhorita? Bem, eu... Eu fui namorada de Manolo, mas eu nunca pensei que ele fosse um marginal. Ele me disse que trabalhava numa oficina mecânica em frente à casa da professora Marli. Como? Professora Marli? É, é sim. É minha professora de piano. Vou lá duas vezes por semana às quatro horas da tarde. Hoje eu te de aula. E já são três e meia. Então conheceu Manolo em frente à casa de sua professora? Não, não, não. Eu conheci na rua, perto dali. Ele é que me disse que trabalhava na rua Freitaneca. Namoramos há algumas semanas apenas. Titia tanto falou que eu acabei o namoro definitivamente. E não faltam são rapazes direitos que queiram realmente se casar. Ivone, são três e meia. Você não vai à aula de piano? Bem, se o inspetor der licença... Pode ir, senhorita. Muito obrigado, viu? E você também, Carlinhos. Eu estou satisfeito. Agora resta saber o que foi que o meu amigo Minoro conseguiu no bar. Alô? Pronto? Alô? Alô? Quem é, Maria? Ninguém responde, mamãe. No entanto, não desligaram. Alguém respirando do outro lado do fio. Alô? Quem é? Alô? Alô? Deve ser ele, minha filha. Deve ser ele, minha filha. Não é melhor chamar o detetive? Que detetive? O inspetor deixou um detetive lá fora, tomando conta da casa. Disse que se for preciso, nós podemos chamá-lo. Não, não, mamãe. Não é preciso. Deve ser outra brincadeira daquele cafajeste. Mas a mim, Manolo, não assusta. Meu Deus, eu não vejo a hora da polícia agarrar esse bandido. Ele pode lhe fazer alguma coisa, Maria. O escritor disse que... Eu não tenho medo, mamãe. Não é assim, telefonando para aqui a toda hora, que Manolo vai evitar que eu o acuse quando a polícia o agarrar. Eu não tenho medo dele, mamãe. Felizíssimo amigo, o Manolo esteve no botequinho. Mas não conseguiu grande coisa, não. Dono de bar disse que só conhece Manolo de vista. Não sabe de nada. É sempre assim. Nessas horas, ninguém sabe nada. O senhor tem um palpite. Tem palpite? É milhão ou centenar? Não, não. Não, nada disso, Minoro. Ah, não? Se trata de jogo. Sabemos que Manolo está ligado a ladrões de automóveis, não é? Sim, verdade, muita. Sabemos isso, sim. Por trás desses bandos organizados, há sempre uma oficina encarregada de modificar as características dos veículos. Isso, tem razão. Ilustíssimo, indirigentíssimo, amigo. Minoro pode correr todas as oficinas suspeitas, não? Exatamente. Encarregue-se disso, Minoro. Sim, senhor. Entretanto, eu vou ler as fichas de outros ladrões de automóveis para ver se encontro algum que esteja ligado diretamente a Manolo. Isso. Amanhã de manhã nos encontramos no meu gabinete, ouviu? Isso. Pode deixar, espetor. Minoro vai trabalhar com afinco, não? Até amanhã, espetor. Estão batendo na porta do meu quarto? Quem é? É... Parecem passos na sala. Passos de homem. Carlinhos, é você, meu irmão? Ninguém? Não há ninguém na sala? Maria, é você? Sim, Carlinhos. Carlinhos, só agora que você acordou? É, acordei ao ouvir sua voz. O que você está fazendo aqui na sala? É que eu ouvi passos de homem, mas eu não vejo ninguém. É, tem sido impressão. Vamos dormir, vamos. Carlinhos, olha ali. Aquele boné em cima da cadeira. É seu? Não. Eu nunca vi esse boné. Quem teria entrado aqui? Eu o reconheço, Carlinhos. É o boné de Manolo. Ele esteve aqui esta noite. Talvez ainda esteja escondido na casa. Turice, não há ninguém aqui. Em todo caso, eu vou dar uma busca. Volte para o seu quarto. Agora já não é apenas um trote pelo telefone. Carlinhos, eu estou começando a ter medo. Bom dia, Minolo. Alguma novidade? Minolo encontrou oficina mecânica num casalão da lua do Catete, onde Manolo ia sempre, não? A dona é uma velha chamada Marcela. Mulher, ela falou com a senhorita Suzy, não? E eu falei com ela, assistente do ilustre amigo, não? E ela descobriu que a dona Marcela já é fechada na bolita. Não entendi nada, Minolo. Explica direito. Vamos ver. Ela, você falou... Eu estou dizendo que a dona é uma velha chamada Marcela, não? Ah. Minolo, então, falou com a senhorita Suzy, que é assistente do meu ilustre amigo, não? E ela descobriu que a dona Marcela é fechada na polícia. Ah, isso é ótimo, ótimo. Vamos dar uma busca nessa oficina. Levaremos alguns agentes. Venha comigo, Minolo. Vamos lá. Aqui está a dona Marcela. Os outros cúmplices já foram presos pelos agentes, não? Ah, estão pensando o quê? Eu não tenho nada a ver com os roubos, não. Eu sou uma mulher muito honesta. Isso há de verogo, não? Ah, deixa a matraca, seu japonês do inferno. Vamos, dona Marcela. A senhora conhece ou não conhece Manolo? Não, eu não conheço ninguém e nem mesmo sei quem são os donos dos carros roubados que estavam aí na oficina. Eu não sei de nada, não sei de nada, inspetor. Tão inocente. Não queira ser mais esperta do que eu, dona Marcela. Sei tudo a seu respeito. Sei que é sócia do Manolo, do negócio dos carros roubados. Mas seu cúmplice agora cometeu um crime de morte, entende? Estrangulou uma velha para roubar um cofre de joias. Latrocínio. Sabe o que significa? Não, mas não pode ser. Isso é verdade, inspetor. Eu juro que... Agora não se trata apenas de roubo de automóveis. Trata-se de assassinato. E a senhora está envolvida no caso. Ah, é mentira. Eu não sabia de nada disso. Eu nem sabia que tinha sido a velha que atirou nele. Ah, sabe então que o Manolo está ferido. Então a senhora ouviu ontem à tarde ou hoje de manhã. Onde está ele? Eu... Bem, eu... Eu conto tudo, inspetor. O Manolo trabalha assim. Trabalha nisso. Ele rouba os carros e eu mando os rapazes da oficina, botar as chapas frias e o resto. Depois vendemos, rachamos os lucros. Mas eu não sei onde o Manolo se escondeu, não senhor. Eu juro que eu não sei. E como sabe que ele está ferido? Bom, eu vi ele ontem. Ele apareceu aqui de manhã cedinho, querendo vender uma pistola japonesa. Ninguém comprou porque ele só arranjou uma carga de balas. E já tinha gasto uma. Aquelas balas são difíceis de se encontrar. Eu sei disso. E quando foi que o viu depois? Depois do almoço ele apareceu outra vez. Estava com a camisa ensaltada de sangue e um buraco feio no peito. Isso foi depois que escapou de mim. E tornou a sair? A oficina tem uma saída pelos fundos que dá para a rua Bento Lisboa. Eu quis chamar o médico, mas ele não deixou. Parece que ele estava à espera de alguém. Vamos dar uma busca neste casarão. Venha, Minoro. A senhora está me dando uma cela. É bem possível que o criminoso esteja escondido em algum lugar desse pardieiro. E nos inspetor, aqui não tem nada, não? Eu disse que não tem nada aqui. Eu falei. Esperem. Aquele enorme tambor de gasolina. É um tambor vazio. É aí que guardamos as peças escangalhadas. É tudo sucata, espetor. Mas ao lado há um monte de peças enferrujadas. Sim, devem ter sido tiradas lá de dentro. Minoro, vamos retirar a tampa do latão. Sim, senhor. Minoro vai tirá-la. Assim. Aqui. Minoro, tem corpo aqui dentro. É corpo de bandido, não? Sim, Minoro. Encontramos o fugitivo. Mas está morto. E se não me engano, há muito tempo que morreu. Minoro vai tirá-la. O Teatro de Mistério da Nacional está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Vingança do Morto. Boa tarde, dona Odaléia. Só agora recebi o seu recado. Aconteceu alguma coisa? Venha. Aquele bandido esteve ontem à noite aqui em casa para se vingar de minha filha. Por sorte, meu filho estava em casa e ele fugiu, esquecendo o boné. O que está dizendo? A senhora chegou a vê-lo? Não, nenhum de nós o viu. Mas só podia ter sido ele. Ali meus filhos lhe contarão tudo melhor do que eu. O Carlinhos? Maria? Venha, Maria. O Espetor Santos está aqui. Olá, Carlinhos. Olá, Maria. Espetor. Eu estou tão assustada. Ontem à noite o Manolo telefonou para cá e depois apareceu para se vingar de mim. Eu ouvi seus passos na sala. E quando meu irmão acordou, encontramos o boné do bandido em cima de uma cadeira. Estranho. Tem certeza de que é o boné dele? Sim, pode ser. Quando o encontramos, estava sem boné e sem documentos de identidade. Já o encontraram? Agora com ele na cadeira, não poderá ameaçar minha irmã. Ele entrou aqui, mas fugiu logo que eu apareci. Eu avistei a casa toda e não encontrei outros sinais de sua presença. O mais estranho não é isso, Espetor. É que o detetive que o senhor pôs lá fora vigiando nossa casa, não viu ninguém entrar. Certamente o bandido entrou pelo telhado. Não podia ter ficado invisível, não? Não. Não podia ter ficado invisível. Mas o que contam é extraordinário. Manolo foi encontrado hoje de manhã, mas estava morto. Morto? É. Então depois que ele esteve aqui... Segundo o legista, há mais de 24 horas que ele morreu. Ou seja, deve ter morrido ontem à tarde. Entre as duas e as seis horas. Seis ou sete horas antes de aparecer nesta casa. Mas se ele me telefonou e esteve aqui deixando o boné na cadeira, o Espetor eu tenho certeza de que foi ele. Isso não é a primeira vez que ele telefone e fica em silêncio. Manolo está morto desde ontem à tarde. Mas... Temos certeza disso. Morreu em virtude de um tiro no peito, disparado por mim em legítima defesa. Seu cadáver foi encontrado no fundo de um tambor de gasolina. Mas estava sem boné e sem documentos. E sem o cofre de joias. Eu ia jurar que... Mas se ele estava morto ontem à noite, quem foi que esteve aqui em casa? Oh, Carlinhos, eu não acredito em almas do outro mundo, não? Olha, pois eu acredito, Espetor. Há qualquer coisa de sobrenatural em tudo isso. O pobre espírito perturbado continua vagando pela terra. Sim, mamãe. E só encontrará paz depois que se vingar de mim. Lembre-me de que antes de morrer, ele me disse que se vingaria mesmo depois de morto. Mamãe, eu não escaparei à vingança do morto. Talvez fosse bom a senhorita se ausentar desta casa por uns dias até solucionar para o ministério. Fantasma ou não, o intruso poderá levar avante seus planos de vingança. Espetor, eu e minha filha podemos ir para a nossa casa em Petrópolis. Ótimo, ótimo. Lá estarão em segurança. E eu mandarei alguém vigiá-las. A casa pertence à minha primivora, Espetor. Era dos pais dela que morreram. Sim, eu creio que ali estaremos mais seguras. Mamãe irá comigo para Petrópolis. Iremos hoje mesmo. O que é que você acha, Minoru? Bem, esse bandido moleu de tarde. Não podia perseguir moça de noite. Ou será que podia? A resposta me parece muito simples. Simples? Minoru humildemente pede desculpa, mas não entende. Manolo pode ter um cúmplice que se encarregou de perseguir a moça. Aliás, eu tenho a impressão de que se o intruso quisesse, poderia ter assassinado Maria na sala. Mas por que não fez? O Minoru é muito ignorante, não sabe. Porque não quis. O intruso está brincando de gato e rato com Maria. Mas temos que dar fim a isso. Os gatos costumam devorar os ratos quando se cansam da brincadeira. Aqui em Petrópolis estamos seguras. Ficaremos trancadas em casa até que... Eu atendo, mamãe. Alô? Pronto. Alô? Alô? É ele. Ele sabe que vimos para cá. Quem é? Quem é? Sou eu, minha filha. Abra. Mamãe, a senhora me assustou. Eu vi a sombra do bandido entrar aqui em casa. Estava acordada e vi pela janela do meu quarto. Ele me viu na escuridão e fugiu. Mas veio com má intenção. Era... Era o fantasma de Manolo. Não, não. Era uma pessoa viva. Senão não teria fugido. Escapou pelos fundos deixando a porta aberta. Boa noite muito, não. Oh! Oh! Não precisa se assustar, não. Sou eu, Minoru. É um humilde criado das senoras. Um amigo do inspetor. Desculpe, mas Minoru encontrou a porta dos fundos aberta. Porque aconteceu alguma coisa? Alguém esteve aqui, aqui dentro. Mas fugiu quando eu apareci. Olha, ali, na parede da cozinha. Tem razão, senhorita. Tem umas coisas que tá com carvão, não? Deixa eu ver de perto. É... Estive aqui também. Manolo. Parece que agora a alma do outro mundo escreve bilhete na parede, não? Que engraçado mundo, não? Espetorou uma arma do outro mundo, não é, Lucia, amigo? É o que vocês viram. Foi alguém de carne e osso fazendo o papel de fantasma. Sim, mas como foi que entrou? Podia ter as chaves. Agora que sabemos que ele sabe que vocês vieram para cá, será mais fácil identificá-lo. Minha ideia ao pedir-lhes que passassem uma semana fora do rio, deu resultado. Apenas nós sabíamos disso. Portanto, eu... Mamãe, Maria, eu e Ivone viemos logo que soubemos o que houve ontem à noite. E como foi que souberam? Minoro, pede desculpa, mas foi Minoro que falou com o seu carinho pelo telefone, não? Ah, sei, sei. Compreendo. Muito bem, agora é melhor ficarmos todos juntos aqui, já que o fantasma continua aparecendo. E será bom que nos encontre prevenidos, não? Para mim, isso tudo não passa de alguma brincadeira de mau gosto que estão fazendo com a minha prima, inspetor? É, eu penso com a senhorita. Para mim, o fantasma é algum amigo do morto desejoso de vingá-lo. É, de qualquer maneira, a Maria está correndo perigo. Temos que protegê-la. Eu e Carlinho também ficaremos aqui. Eu... Eu tenho tanto medo, inspetor. Alguma coisa me diz que... Que o morto quer mesmo se vingar. Venha comigo, Maria. Vamos dar uma volta pelo quintal. Sim, senhor. Eu quero combinar uma coisa com você. Gostou do jantar, espetor? É, esteve ótimo, ótimo. Quanto ao meu quarto, não precisa se incomodar. Eu e Minoro dormiremos na sala. Aqui, um momentinho. Alô? Pronto? Alô? O mesmo telefonema, inspetor. Ligam e não dizem nada. É. É uma pena que seu irmão e sua prima estejam ausentes. Se um deles estivesse em casa, poderíamos isentá-lo de suspeitas, não? Como, inspetor? O senhor suspeita de meu filho ou de minha sobrinha? Mas que absurdo! Um momentinho. Alô? Sou eu, Minoro. Ah, Minoro? Eu fiquei na companhia telefônica, como o senhor mandou, não? Sim. Acabei de descobrir quem... Quem dizia? A origem do Teferonema. Como é? A origem do Teferonema, que foi feita aqui, não? O senhor não foi feita a ligação, rapaz? Aqui mesmo, de Petrópolis. Telefonaram de uma cabine pública na avenida Barão do Rio Banco. Espere por mim, viu, Minoro? Eu vou ao seu encontro agora mesmo. Já são dez horas e o inspetor não voltou. Minha vontade era fugir desta casa. Mas não adianta, entende? Fugir pra onde? Ivone, que tal aquela casa velha que o papai possuía na estrada Rio Petrópolis? Ah, um par de erros. Está caindo aos pedaços. Mas vamos pra lá, Ivone, vamos. Pelo menos até o inspetor Santos prender o homem que me persegue. Ivone, você quer ir comigo? Tá, tá, tá bom. Mas vamos prevenir o carro. Não, não. Ele não precisa saber. Vamos, só nós duas. Nós vamos no seu carro. Sim. Ninguém vai descobrir naquela casa velha que nós estamos lá. Tá, 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 tá bom. Se você quer assim, mas é... Sabe, eu tô achando muito perigoso. Estamos quase chegando. Você tem as chaves? Não, mas arranjaremos algum jeito de entrar. A casa está vazia. Para, só o que faltava, está chuva. Quase não se enxerga o caminho. Sabe que foi aqui que o papai morreu? Mamãe queria vender, mas não apareceu o comprador. A luz está desligada, mas eu trouxe uma lanterna. Ah, vire à esquerda. Entre no atalho. Estou vindo. Lá está a casa. É, está caindo aos pedaços, hein? Vire à esquerda, não é? Ivone, deixa o carro aí mesmo, viu? Vamos entrar, senão vamos ficar encharcadas. Claro. Elas não me viram agachadas um pouco de trás. Vamos acabar com isso de uma vez. Pronto, pronto. Arrombamos a porta. Vamos entrar. Este par de eiro não oferece segurança nenhuma, hein? Acenda a lanterna. Ah, sim, sim. Pronto. Nossa, está tudo tão cheio de poeira. Veja. Veja uma carteira. Onde estava? Ah, aí no chão. Mas não parece sujo de poeira. Aí, veja. Veja esse retrato. Mas essa é a carteira de identidade de Manolo. Meu Deus. Até aqui ele me persegue. Vamos, vamos voltar para casa. Olha ali. A porta. Ela está se abrindo. Sou eu. Cheguei a tempo de evitar o assassinato. De que assassinato está falando? Você sabe muito bem, Vony. Hã? Eu sabia que você atrairia minha irmã para um local deserto decidido a matá-la. Sim, porque você é a autora daqueles telefoneros. Mas se fui eu quem teve a ideia de vir para esta casa. Vony apenas me trouxe de carro. Veja o que encontrei na mala do carro. O cofre de madeira e prata. Está cheio de joias. Como foi que você descobriu? Vony. Mas é... Então é verdade. Não se mexam. Esta pistola é pequena, mas dispara balas mortíferas. Foi com ela que Manolo sempre se defendeu. Você não teria coragem de nos matar. Estava apenas brincando de gato e rato com Maria. Sim. Maria. Eu quis assustar você. Mas, Ana... Queria vê-la apavorada. Você sempre acusou Manolo à polícia. E por isso ele está morto. Antes de morrer, ele me pediu que eu vingasse. Mas, Ana... Você... Você teve coragem. Pensavam que eu tinha rompido com o meu amor, mas estavam enganados. Continuei a me encontrar com Manolo escondido de todos. Naquela tarde, quando ele me chamou ferido de morte, fui ao seu encontro na oficina. Manolo morreu nos meus braços. E eu jurei que havia de vingá-lo. Não tive coragem de matá-la antes, Maria. Mas tenho agora. Preciso matar vocês dois. Alguma coisa se mexeu na janela. Não, não era nada, Ana. Mas eu estou prevenida. Vamos, para a parede. Vocês não podem ficar vivos. Vou ficar com as joias que Manolo roubou da velha. Ouviu qualquer coisa? Olha lá fora. Porta. Ela está se abrindo. Quem está aí? Ah, é aquele tira. Boa noite, meus amigos. O Espetor Santos. Era o seu chapéu na ponta do guarda-chuva. Eu pensei que nunca seria apanhado. Eu sabia que o fantasma só poderia ser amigo de Manolo. Pensei logo em você, Ivone. Porque nem sempre os jovens seguem os conselhos dos mais velhos. Rompendo um namoro com um rapaz que não presta. Mas só tive certeza quando você disse que a aula de piano foi o que aconteceu ontem à tarde. Sua professora, hoje de manhã, garantiu que você não apareceu lá. Você não podia ter ido? Claro. Porque foi a oficina do catete encontrar-se com Manolo. Foi por isso que hoje combinei com Maria esta armadilha. Ela traiu você a esta casa, para onde eu vim também. Maldito, 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 vou matá-lo. Não, Ivone, não perca tempo apertando o gatilho. A pistola está descarregada. Eu fiz as minhas contas, sabe? Manolo tinha apenas seis balas na arma. Gastou uma contra Maria e três no tiroteio comigo. São quatro. Ora, como você gastou mais duas agora há pouco, não há mais bala no pente. Entregue-me a pistola, menina. E vamos para o distrito. Maldito, inspetor. Maldito, maldito. Pelas palavras da senhorita Ivone, menor o desconfia que chegou tarde para o final da história. Bom, não faz mal. Menor o estrela a outra ocasião, não? Menor o paciente ruído, não? He, 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 he A CIDADE NO BRASIL O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Vingança do Morto. No programa de hoje participaram Maria Silvia Augusta, Odaleia Célia de Castro, Manolo Laio Júnior, Minoru Cauê Filho, Carlinhos Wilson Marcos, Ivone Carmen Sheila, Marcela Carmen Dolores, Inspetor Santos, Domício Costa, Controle de Som, Fred José, Sonofonia, José Marques, Contra Regra, Isaia Silva, Ensaiador, Cauê Filho, Assistente, Aldir Santana, Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. Para o grande público do teatro em casa, o Rádio Teatro da Nacional selecionou para este domingo, às nove e cinco, A obra famosa de Prosper Nefemê, em adaptação de Cristina Leblon, Justiça Selvagem. Célia de Castro, Carlos Leão, Geraldo Adelar, e um elenco de primeira, fazem os melhores momentos de Justiça Selvagem. Nesse domingo, nove e cinco, pela Nacional. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Tchau, tchau.